Música Começa mais uma edição do Momento Político, quinta-feira, 16 de dezembro. Senado aprova marco legal da geração de energia de fontes renováveis. Sessão da Lego é suspensa após desentendimento entre deputados. Câmara aprova em segundo turno mudanças na PEC dos precatórios. O Senado aprovou o projeto que institui o marco legal para a microgeração e a minigeração distribuída de energia, que trata da modalidade que permite aos consumidores produzirem a própria energia a partir de fontes renováveis, como solar, fotovoltaica, eólica, de centrais hidrelétricas e de biomassa. O texto aprovado assegura as unidades consumidoras existentes a continuação por mais 25 anos, dos benefícios atualmente concedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo o relator do projeto, Marcos Rogério, nesse sistema a unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída pode injetar na rede de distribuição a energia elétrica gerada, mas não consumida e ficar com um crédito de energia para ser utilizado quando o seu consumo for superior à sua geração. Ontem, antes mesmo de começar uma sessão na Assembleia Legislativa de Goiás, a reunião foi suspensa pelo presidente da Casa devido a desentendimentos de dois parlamentares. O repórter Felipe Cardoso está chegando e vai esclarecer o que realmente aconteceu. Olá, Felipe! Olá, Raquel! Olá a todos que nos acompanham no Hoje News de hoje. Exatamente, Raquel, nós viemos para repercutir mais um episódio de desentendimento entre os deputados da Assembleia Legislativa. Isso porque, Raquel, na sessão ordinária de ontem, os deputados Amaury Ribeiro do Patriota e Major Araújo sem partido entraram novamente em desacordo. O que aconteceu, Raquel? Foram dez minutos de fala, cinco para o Amaury e cinco para o Major Araújo de puro ataque. Essas acusações, que foram duras, inclusive, o Major Araújo chegou a acusar Amaury Ribeiro de bater em mulher e bater em criança, enquanto Amaury Ribeiro o chamou de bandido e covarde. Fez com que o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, usasse a palavra em seguida para reprimir a atitude dos colegas de parlamento. Vamos ver o que ele disse, abre aspas. O regimento não está sendo cumprido pelas duas partes. Os dois estão errados. Não estou aqui para dar razão nem para um nem para outro. Vocês estão colocando a minha gestão em constrangimento. Vocês estão colocando esse parlamento em constrangimento. Nós não vamos admitir. Não vamos aceitar esse tipo de atitude por parte de nenhum dos dois parlamentares. Eu coloco um basta nessa situação. Fecha aspas, Raquel. Na sequência, diferentemente dos encontros anteriores, onde a sessão terminou encerrada por completo, Lissauer declarou uma suspensão de 15 minutos e convocou a presença dos dois parlamentares em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Lá eles tiveram uma conversa a portas fechadas e depois todos retornaram ao plenário e deram continuidade à sessão. Depois disso, Raquel, não houve mais nenhum ataque. O presidente, novamente, ressaltou a importância de se manter a ética e a moral dentro do parlamento. Disse, novamente, que não irá admitir novas posturas nesse sentido, até porque a pauta em votação estava sendo comprometida pela discussão de ambos os parlamentares. Resta aguardar agora, Raquel, para ver se, de fato, haverá um ponto final nessa história ou se os deputados voltarão a se atacar nos encontros restantes ao longo dessa semana. Volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação em dois turnos da mudança da PEC dos Precatórios. O texto prevê um limite anual para o pagamento de precatórios às dívidas da União, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. Os precatórios podem ser relacionados a impostos, questões salariais e outros. A proposta abre um espaço final de R$ 43,8 bilhões para a União gastar em 2022, segundo divulgado pelo Ministério da Economia. A matéria segue para promulgação. São essas as notícias de hoje. O Momento Político volta amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto